Estamos aqui, aquela semana, Green Vibe é o presente aí com vocês, já sabe as apresentações, DJ Natcha, o convidado eu já vou dizer que é, já mas vou já dizer que é um gajo kid to kid to zona... Tanto que morre, tanto que cala, tanto que vivi a plava, manguarda, conclusão que não chega, mano, canada, um filho inteiro, tá vivo a pancada, se tem esse sistema, então não muda a tema, quem fez um problema, luta pra não subir, às vezes não tá chorando, é nada, nunca sofre, se maquês que eu já tenho pra comer, a mesma as uma alma que está ali na terra, com visos, bebida, fuma, tá curta e desculpa, mamabo menina, como é mesmo, assim, tu percebe que as pessoas discutem, e não lhe foi foda, o que quer, tá bem, né, nem cão foi coronar, foi devido a man, banar a húdia, quem já tinha a vez, sordi, manca fogo, papai me lhe ver, Alex, e se também paga com o meu outro, me lhe transmitia, falava com o Deus, destino, mano, estando a puma, o elo, acordou com essa voz, ó cima, muita gente, muito bem, mano, oi é, solito, que foi na plano, vida, fazer ser mais solitário, resumido, já deixei de ser otário, checa minha bro, com troca de som, que lá no lingo, tá bem, troca lições, tremendo no cego, não faz visão, boca da liberta, semente é prisão, nós fazemos nossa alma, não libertação, tá lá, babo, alma, só toma atenção, tudo se mata, pa mó de um pizão, o homem se viu na calda de verdição, na barra, tudo igual, se cresce, calhão, se tem benefício, e a flé, não seca bom, pa tu amigo, que se lá, se cabrão, pa morrer inimigo, se lá, seca bom, seca bom, seca mim, seca não, seca quem, se calhar, não te filha, o nível de um bênção, consegue, quando você ganha, só não dá para quem está, toca, está profundo, bota pifi, não quer choupilá, combina, bife de bife, lá, o xiri, manhã está bacana de filha, reguilá, também foi uma porra de antiga, aquele filho da bandida, capa mim, nananá. ... ... ... ... physiological Herapuriza ... ... ... ... Obrigado mesmo pela tua presença, né? Já sabe, já estávamos à espera disso já há um tempo mesmo. Mano, bem confirmado. Mas antes de me frear alguma coisa, eu não podia ir para casa. Lhe sim, lhe da câmara, lhe sim, lhe sim. Diz lá o que é que tu vais lançar? O que é que tu já lançaste? Diz lá o tipo daí, maniga. Que é para ficar aí à espera já. Estão erros. Se a nossa passão, se a nossa passão. Brevemente pego o fiz. E que ele é quieto sempre. Brevemente, brevemente. É bom, beleza. Beleza? É bom, é bom, é bom, é bom. É pior com ele. Obrigado, obrigado pelo grupo, pelo grupo, pelo grupo, pelo grupo, pelo grupo, pelo grupo e pelo grupo. A CIDADE NO BRASIL